Balão da Turma da Rede Dia 13 de Agosto de 1983 São aproximadamente 22 horas A Turma da Rede está preparando o seu barão Para ser lançado Com a armação que leva o símbolo de Ramos Pelo que eu ouvi falar O negócio aqui vai ser pegar a lanternaz de bojo Vai dar um efeito bonito, né? Olha o que parece, né? Tudo em M A rede para variar um pouco está perfeita É Aliás, agora a rede está entrando Pô, ele entortou a boca do balão ali Olha a loja, olha a loja A câmera não está querendo armar Fica toda aqui Deixa um som ali Porra, deixa um som ali Vai jogar pra cima do apartamento, né? Deixa puxar Ele está puxando, ele está puxando Deixa que ele vá Ele vai embora Oi, acho que é melhor pra sair pra trás de mim, ó Vai sair pra trás de você? Não, eu estou dizendo a gente sair pra lá, ó Pode vir aqui pra trás de vocês, aqui Cuidado que a guia também Tá puxando lá pra frente? Tá puxando lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Maravilha, maravilha Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá